Música 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 Então pessoal, agora vamos conhecer as duras e... aqui só entra com agendamento, como vocês viram a placa aí então o guia tem que agendar antes e mesmo agendado, você precisa entrar com um guia ou um condutor credenciado então não adianta vir na galega aqui e não entra, tá? Só um esquema Certo, Jenna? Certo! Música 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 Gente, é indescritível a beleza desse lugar Pelo vídeo não dá pra captar Parece outro planeta Música 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 Formam as cores Lindíssimas Lindo, lindo Lindão, né, Diana? Muito lindo o lugar, muito bonito Maravilhoso Parece outro planeta Vamos para as dunas lá Vamos 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 lá Uma subidinha Mas Horrende Vamos lá 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 É isso aí galera Estamos aqui nas dunas Vendo o pôr do sol aqui Um astral Lugar lindo né Muito lindo Lindo mesmo Vale a pena Então agora vamos para a pousada Vamos ver se a gente arruma um banho né Oxi Nossa a gente está quebrado Andamos bastante hoje Vai dar até Mateiros Mateiros Nós vamos completar 220 km Nesse Rodados Nesse sol avancados Pulados né Porque olha não é fácil esse chão Depois a gente faz um resumo aí mas 220 km de costela de vaca 90% do chão é costela de vaca Um pouco de areia com pedra Corretaria Um pouco de pedra É terrível Terrível Vocês viram aí né Um monte de carro quebrado Não acho que vale a pena vir com o próprio carro não Acho que a gente fez a melhor coisa né Foi lógico É isso aí Até já Fiquem com as cenas aí Do pôr do sol Tchau 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 Tchau